E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como desbloquear cartão Visa Pratium, beleza? Então já entra aí no app, muito fácil mesmo, já deixa um like e se inscreve aí, pra ajudar o canal, né? Entra aí com a sua senha, e vou digitar aqui, você digita aí, beleza? Então vamos lá. Só um minutinho, digitou assim, apertou aí, entrada, é só um momentinho aí, tá entrando aqui nessa página inicial, vocês veem aqui embaixo aqui, ó, em serviço, certo? Você aperta aí em serviço, aí vai aparecer aqui, ó, cartões, você aperta aí em cima aí, muito simples mesmo, galerinha, passei a desbloquear o cartão de vocês. Então, vocês veem aqui embaixo, ó, desbloquear cartão, procura essa opção aqui pra baixo, tá? Então rolar aqui até embaixo, aí vocês veem aqui, ó, desbloquear cartão. Esperou carregar um momentinho, aí, vocês aqui, ó, aperta aí, continuar, digita a senha do cartão de vocês aí, vou digitar a minha aqui. Então, vamos lá. Digitou a senha. Espero carregar um minutinho. Espero que esteja ajudando, hein, pessoal? Deixa um like e se inscreve. Então é isso aí, pessoal, já foi desbloqueado. Vocês, logo no começo ali, vocês tem que apertar lá pra digitar os três dígitos atrás do cartão, tá? E aí, ó, três dígitos de segurança, porque lá, os últimos minutos atrás do cartão, beleza? Espero que tenha ajudado.